Olha só, cara não tem problema você usar sunga branca, o que não pode ser usar uma sunga branca sem forro. Sou o Lucas aqui do Comprar Quarks da Quark Store e você já sabe, e hoje eu vou falar sobre sungas. E as sungas que eu tenho para mostrar para vocês são essas sungas da Calvin aqui. Olha só, muita gente fica com essa dúvida de pode usar sunga branca, não pode usar sunga branca. Você usa a cor que você quiser porque a sunga é sua, mas você não pode esquecer de que também tem outros fatores envolvidos. O principal ponto de uma sunga, uma boa sunga, é que ela precisa ter forro. Está chegando o verão agora e muita gente opta, ao invés de usar a bermuda, tem gente que não gosta de usar sunga, a pessoa usa a bermuda. Mas o principal ponto é que quando você vai para o mar, enfim, mar um pouco mais agitado, até a bermuda às vezes pode ser um pouco incômoda. E muita gente opta por, ao invés de usar cueca por baixo da bermuda, que não é o ideal mesmo, não é o recomendável. Até um ponto para ser discutido aí. Mas é que o tecido que é usado para sunga, essa poliamida um pouquinho mais fechada, ela é ideal mesmo para ter uma resistência à água salgada, enfim, para todos os resíduos que vêm junto. Por exemplo, você vai para a praia, é engraçado, porque sempre quando você volta com aquela mesma bermuda, você volta com um bolso cheio de areia. Então esse resíduo, ele vai entrando na fibra e vai prejudicando a sua cueca, principalmente se essa cueca for do material orgânico. Então se você for para a praia, evita usar cueca de algodão e cueca de modal, porque por as fibras serem um pouco mais bagunçadas, eu vou dizer assim, elas serem mais desordenadas, elas acabam funcionando como um depósito de resíduos. Assim, aquele negócio é a casquinha da concha, é a areia mesmo, e aquilo entra na fibra e vai acabar deteriorando a sua cueca. Então o recomendável é você usar uma sunga por baixo mesmo da sua bermuda, se você usa bermuda ou você usa vai de sunga mesmo. O que eu queria falar hoje sobre esses produtos da Calvin aqui, essas sungas especificamente essas aqui, é que a Calvin lançou algumas peças e dentre as peças que eles têm é uma sunga branca. Não é um branco branco, assim, não é um branco tipo neve, né? Para você que já pintou a sua casa, você sabe, ele é tipo um branco gelo. Eu queria mostrar em detalhes aqui. Primeiro essa preta, eu vou te trazer aqui bem pertinho, é que a preta não dá para ver muito bem a questão do forro, porque o forro é da mesma cor da peça, mas ela tem um forro duplo aqui, tem uma parte dentro, está vendo? Tem um tecido dentro, que é esse que está na minha mão aqui, e esse aqui é o tecido de fora. Dá para ver a questão do brilho, está vendo que é um tecido diferente aqui e aqui. E essa sunga aqui da Calvin, ela também tem uma outra característica, que é essa lateral um pouco mais larga, né? É uma sunga slip, é uma sunga bem bonita, mas é uma sunga com a lateral um pouco mais larga do que aquela slip bem tradicionalzona mesmo, né? Aquela sunga tanga. Também tem esse detalhe aqui na lateral esquerda, que é o Calvin Klein escrito ali, é um silk, na verdade. E na parte interna também tem a questão da amarração, né? Que é uma amarração bem legal. Eu vou te falar que eu não gosto muito desse tipo de fio aqui, esse fio estilo cadarço, sabe? Porque eu acho que ele, sei lá, aquele negócio, você puxa um fio e ele... Esses fios que tem a possibilidade de sair da sunga, não gosto muito dele não. Eu prefiro quando ele já é junto assim, e aí você só faz um nozinho ali, esse fio vai ficar correndo o tempo todo dentro da sunga e não vai sair, não tem a possibilidade de sair dali. Essa aqui é uma sunga fabricada em poliamida, deixa eu até olhar a composição dela certinho, se é que tem aqui, né? Mas ela é uma sunga fabricada em poliamida, 85 poliamida, 15 elastano e o forro é 100% poliamida. Esse é o produto nacional da Calvin, né? A fabricação nacional deles. Cara, bem bonito mesmo. E o destaque, né, pra você que ficou até essa parte do vídeo aqui, é pra essa sunga branca, que ela não é um branco... Deixa eu ver se eu tenho uma peça branca, aqui ó, deixa eu pegar aqui, aí eu vou te mostrar a diferença, ó. Não sei se vai dar pra gente enxergar no vídeo. Mas ó, tá vendo a diferença do branco? E esse branco aqui da Calvin é um branco gelo. Eles chamam de branco, mas é um branco gelo. Muito bonito mesmo. Qual que é a sacada dessa peça aqui? Você vai pra praia e aí você quer usar uma sunga branca. Então você sempre opte por sungas que tenham um forro interno. Esse forro, o cuidado que precisa se ter, é pra que esse forro não seja branco também. Porque dependendo de como esse forro, de repente se ele é muito fino, ele vai, na verdade, dar o mesmo efeito de se não tivesse forro, né? Um pouquinho menos, mas ele vai dar o mesmo efeito. Então a ideia é que esse forro seja escuro, que foi o que a Calvin fez aqui, ó. Então eu vou virar essa peça do lado, já vou mostrar ela em detalhes. Mas tá vendo que o forro aqui é um forro preto. Então é um forro preto numa cueca branca. Aí você não tem problema algum aí de transparência, né? Que é o principal vilão aí da galera. Então aqui, ó. Essa aqui é uma cueca que tem o mesmo esquema aqui também, né? Lá na lateral esquerda, ela tem também o detalhezinho da Calvin ali, ó. Achei isso aqui bem bonitinho. Bem legal mesmo. Calvin e Calvin, eles não escreveram o Klein. Tem aqui esse detalhe do forro, né? Esse aqui dá pra ver mesmo. Que são dois tecidos, essa aqui é mais fácil de ver. E o amarração de fio aqui, né? Cadarço de regulagem, também bem legal. Bom, onde é que você encontra esses produtos pra comprar? Eu vou deixar dois links na descrição do vídeo. Mas o principal ponto é, quando você vai escolher uma sunga, escolha uma sunga de boa qualidade. A gente tem aqui na loja, tem Calvin, a gente tem Puma também, uma sunga, assim, de excelente qualidade. A gente tem as sungas da Selene, tem as sungas da Mesh, Hang Lose, Coat. E esse material aqui, dessas sungas de qualidade, a gente fala de sunga de qualidade, é porque não é uma poliamida convencional, né? Não é um, assim, ó, vou comprar lá uma sunga da Calvin e vou pagar a cara e tal. É porque ela vai ter resistência à água salgada, vai ter resistência à cloro, ela vai ser com proteção UV50, pelo menos, né? Então, essas sungas, o tecido delas já é feito especialmente pra você poder aproveitar as suas férias, aí, de repente, uma viagem, sem se preocupar. É uma sunga que vai durar muito tempo, ela não vai ter problema com descosturar, com esgarçar, enfim. Então, é uma sunga que vai vestir muito legal. Fora a questão da modelagem, né? Que já é uma modelagem diferente. É óbvio que você vai falar assim, pô, mas qualquer outra marca consegue fazer a mesma modelagem. Claro que consegue. Mas na qualidade desse tipo de produto aqui é bem difícil mesmo, é bem raro. Mas, enfim, me conta aí se você gosta de usar sunga. Eu, particularmente, só gosto de usar sunga por baixo da bermuda, mas, enfim, tem momentos e momentos, né? A galera que pratica natação, geralmente usa sunga, não usa bermuda, por questões de performance mesmo, né? Às vezes você vai fazer um treino lá, tipo, ah, fazer um tiro de 100 metros. Pô, você vai fazer o tiro de 100 metros, a bermuda, ela acaba funcionando como um freio. Então, se você usa só a sunga, o seu corpo desliza melhor, enfim. Então, se você gosta de usar sunga, comenta aí no vídeo e deixa o seu like. Não esquece de se inscrever nesse canal que a gente vai trazendo muitas novidades aqui pra você. Sungas da Calvin Klein, link na descrição.